Fala meu povo, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sítio 5 Irmãos. Pra quem não me conhece, eu sou o Dudu. Sou aqui do Sítio 5 Irmãos, que fica na cidade de Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. E a gente tem uma pequena criação aqui de algumas aves ornamentais, galinhas ornamentais, pequenos animais. E hoje eu gravei um vídeo, já gravei, né? Tô fazendo a introdução depois, mostrando como que estão nossos garnisés, né? Os modeladinhos, que o pessoal gosta muito, sempre fica pedindo atualização aí. Então hoje eu gravei aí uma atualização, mostrando como é que estão as matrizes, os reprodutores. Mostrei também um pouco dos franinhos que vão ser reprodutores na próxima temporada, né? Se tudo der certo. Então, vamos lá, vamos ver os bichos que vocês gostam, né? Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E também deixa o comentário aí, diz qual que vocês gostaram mais, tá bom? Forte abraço, bora pro vídeo! Bom, pessoal, vou começar por esse galinho aqui, então. É um galinho branco, todo branquinho, de barba. Perninha muito curta, muito naniquinho. Já tem saído alguns filhos dele. Ele é filho de uma galinhazinha mótula de minha, que eu vou mostrar daqui a pouco, é uma das mais antigas que tem aqui de ovo azul. Então ele tem a genética de ovo azul, que ele pode passar pras filhas. E uma característica interessante que eu notei dessa galinha, é que ela tem... Ela deve ter provavelmente algum histórico de sebrite, porque os filhos dela saem todos com esse empenamento feminino, ele não tem aquelas penas, principalmente aqui nas costas e tudo mais no pescoço, aquelas penas caideiras, que ficam mais compridas e coloridas. Mas é um galinho muito pequeno, muito bonitinho. Ele é bem espantado. Mas é muito pequenininho. Olha, na mesma baia que ele, tem essa galinhazinha, é uma polaquinha também de barba, assim como ele, e mótula, gente. Essa daqui é filha do Golias, ela tem perninha no pé, também é com perninha curta. E ela também, ela é filha da mesma mãe que ele. Da mesma galinha. Só que com pais diferentes. Mas, muito bonitinha também. É uma galinha que bota muito bem. É boa mãe também, já usei ela pra chocar algumas vezes. Essa daqui tá meio careca, que ela é frisada, e ela tá fazendo muda. Então tá meio despenadinha. Mas é uma frisadinha, também é filha do Golias. E essa bota ovo azul. Essa galinha, provavelmente, ela é uma galinha nova. É o primeiro ano de reprodução dela aqui. Mas eu provavelmente não vou manter ela na criação no próximo ano. Porque eu já tenho filhas dela com as perninhas mais curtas do que a dela ainda. E aí eu vou, tô com o projeto de montar uma baia toda de aves brancas ano que vem. Eu vou usar as filhas dela. Junto com eles nessa mesma baia, eu tenho esse galinho carijó polaco e suro, né? Ele não é nanico, ele tem a perninha um pouco curtinha, mas ele tem o corpinho bem fininho. A voa lá, ó. Pode ver ele perto das galinhas, ó. Ele tem o corpinho bem pequenininho. Então eu tô mantendo ele na criação por ele ser suro polaco carijó, né? E por ele ter o corpinho bem pequenininho. Porque aí vai ajudar um pouco em diminuir o tamanho das garnizés, né? Porque às vezes elas têm as perninhas curtas que nem aquela pretinha lá, mas elas são corpulentas, são pesadas. Então, esses dois galinhos, tanto esse branquinho quanto aquele ali, eles têm o corpo mais fininho, são menorzinhos. Então eu tô mantendo eles. Eles só foram criados juntos, então eles convivem bem juntos. então aquele lá, principalmente por conta das perninhas não serem curtas, eu tô mantendo por isso. Inclusive eu vou mostrar algumas franguinhas que tem aqui, que eu deixei, que todas têm a perninha mais comprida, mas elas são muito fininho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Deixa eu continuar aqui. Essa daqui é uma franga, ela não começou a postura ainda, mas não demora. Eu tinha escolhido ficar, ela deve estar com uns cinco pra seis meses já, essa franga. Eu gostei muito da cor dela, porque ela é motlet, mas ela tem um fundo perdiz, não é um fundo preto. E eu tinha deixado ela também por essa característica aqui, que ela é pescoço nu. Pra quem não sabe, pescoço nu, ou pescoço pelado almozigoto, é que não tem esse tufinho de pena aqui no pescoço. E isso garante que todos os filhos dela sejam pescoço pelado. Mas eu já tô repensando se eu vou ficar com ela na criação, porque ela ficou um pouquinho maior do que eu esperava. Apesar dela ter o corpinho pequeno, ela tem a perninha mais compridinha. Então essa talvez eu não mantenha também. Quando eu tô falando que eu não vou manter algumas aves, pessoal, vocês vão ver que algumas durante o vídeo eu vou falar que eu não vou manter. Dessa baia aqui, por exemplo, eu provavelmente vou tirar duas fêmeas, essas duas aqui. É porque eu tô com umas franinhas novas, bem boas, que eu vou mostrar pra vocês também depois. E aí eu pretendo manter as franinhas novas porque o trabalho genético é esse, né? A gente precisa, a gente precisa, e melhoramento genético, a gente precisa sempre estar o tempo inteiro, é uma constante evolução. Então sempre a gente vai pegando aves melhores, menores, perninhas mais curtas, corpinho mais fino. eu criei o hábito de pesar também as aves aqui, né? Pra gente conseguir tirar garnizés cada vez menores. Então todas essas características, não é que aquelas aves ali, por exemplo, sejam aves ruins. Para um trabalho de modelado, elas já estão até bastante avançadas em questão de peso, de características e tudo mais. Mas, como eu tenho outras aves que estão mais avançadas do que elas, é... por isso que a gente acaba tendo que se desfazer de algumas, não dá pra ficar com todas, né? Agora já mostrando outra baia, pessoal. Essa daqui é a galinha Mottled, que é mãe daquele branquinho e mãe daquela Mottled pescoço pelado ali de topetinho, de barba, né? É uma das galinhas mais antigas que eu tenho aqui. O pessoal já deve recordar ela de outros vídeos. Ela é uma... uma Mottledzinha barbuda, tá meio despenadinha fazendo muda e é de ovo azul. Essa galinha é uma galinha que dá filhos excelentes. Ela tem um corpinho muito pequeno, muito fino. Olha o tamanzinho dela na minha mão. E essa eu não vou desfazer, apesar dela já ser uma galinha um pouco mais velha, justamente por isso. Eu tenho mais apego emocional por ela também, né? Por ela dar ótimos filhos e também por ela botar o ovo azul, ser uma galinha mais antiga aqui, que deu origem a vários. Aves muito boas na minha criação. Essa eu pretendo manter ela aqui na criação. E é essa que é a galinha que eu acredito que transmita o gênero do empenamento feminino para os filhos. Essa aqui, pessoal, é uma mestiza de Nagasaki. Tem um pouquinho de perna no pé e bota o ovo azul. Ela é filha de uma galinhazinha carijó que eu tinha. Ela é... Acho que das galinhas que eu tenho hoje em Bahia, ela provavelmente é a mais pesada por causa dessa questão do sangue de Nagasaki. Mas, em compensação, é uma que tem as pernas mais curtas. Olha só o pezinho dela apoiado aqui. Ela tem as pernas tão curtas e o corpo tão grandinho que ela chega a abrir um pouco as pernas para andar. Deixa eu soltar ela para vocês verem. Ela anda igual um patinho, rebolando, tá vendo? Porque as perninhas delas são muito curtas mesmo. Ela tem várias características do Nagasaki, a questão da crista, da cauda, todas são muito próximas do Nagasaki. E aí, uma questão de trabalho genético que eu estava comentando com vocês é isso. Por exemplo, essa galinha tem um corpo maior, mas tem as pernas bem curtas e bota o ovo azul. Então, o galo está com ela que eu vou mostrar agora. Esse é o galo que está com aquela galinha. Ele também tem a genética de ovo azul, também ele tem barba e ele é suro, além de ser frisado. É um galo que tem a perna um pouco mais curta, mais comprida, mas com as galinhas de perninha curta, no caso essa daqui por exemplo, tem soltado filhos muito bons. Esse galo talvez eu não mantenha ele na criação no próximo ano, porque eu estou com vários galos suros, estou com várias aves bacanas aí para querer brigar. Ele é pai daquele galo lá, que já é bem menor do que ele, inclusive. Aí também nessa baia tem essa outra galinha de ovo azul aqui. Ela é uma frisadinha pena de bico. Não sei se vocês vão conseguir ver bem no vídeo, a pena de bico é esse frisado que é quase inexistente. você olhando assim você consegue ver um pouquinho que ele tem só um pouquinho da ponta levantada. Tem outra galinha com essa mesma característica, essa também é bem baixinha, também bato ovo azul. E eu já tenho filho dela, uma filha dela que é com esse galo também, que é frisadinha e é muito bonitinha. Eu provavelmente vou ficar com a filha dela e também não ficarei com ela no próximo ano. Essa aqui, pessoal, é talvez a menor galinha que eu tenho hoje na criação, eu não tenho certeza. Faz um tempo que eu não peso ela. Ela tem uma cor um pouco puxada para o perdiz, é um preto bem sujinho de perdiz. Ela não é sura, eu cortei a cauda dela porque ela estava com um galo, aquele galo suro menorzinho cinza que eu tenho que veio do coração campeiro. Ela estava com ele e foi a única galinha até hoje que ele conseguiu galar. Mas ele acabou ficando doente e aí ele está em tratamento então ela veio para essa baia junto com esse galo frisado do ovo azul. Ela não bota o ovo azul mas a ideia é que como ela é muito pequenininha olha o tamanzinho dela perto das outras. E aí eu consigo saber exatamente qual é o ovo dela dentro da baia por ela não botar azul. E aí eu quero tirar alguns polacos frisados dela com aquele galo lá. Juntando os ovos dela para chocar. Vou lá pegar mais algumas ovos para mostrar para vocês. Pessoal vou para outra baia agora. Essa daqui é uma outra galinha que ela é frisada pena de bico. Aqui ó não sei se vocês conseguem ver. É mais fácil de ver a olho nu. mas ela tem o é como se a perna estivesse desarrumada o tempo inteiro, sabe? Aqui. Ela também está com o rabo cortado porque o galo está com ela é suro. Branquinha. Ela tem a perna curta mas não é tão curta. Então estou na expectativa aí pelos filhos dela. Já tem umas... aqui dá para ver bem como que é desarrumadinho. Está vendo? Vou soltar lá na grama. Essa talvez não fique na criação também ano que vem. Esse aqui é um galinho polaco suro. Ele era branquinho ficou dourado ficou com uma cor muito bonita. Bem curtinho pezinho bem curto. Tem um pouco de pena no pé. está cortado assim para ajudar na cópula, né? Esse é o galo que está na baia junto com aquela galinha lá e com mais algumas. Ele é bem pequenininho, pessoal. Bem bonitinho mesmo. Deixa eu ver se eu não vou dar uma bocadinha a luz. Nessa mesma baia a gente tem essa daqui que é filha do Golias também com a Xodó é uma tapete de osso vermelho com Moutled quase mil flores falta um pouco mais de marcação muito curtinha também muito pequenininha muita gente gosta muito dessa galinha sempre que ela aparece lá no Instagram o pessoal gosta bastante dela eu gosto bastante dela também essa é uma das que vai ficar ano que vem com certeza independente de conseguir filhos melhores dela ou não essa galinha é muito boa muito pequenininha também aqui na minha mão muito pequenininha então essa com certeza vai ficar também aqui dispensa a apresentação né pessoal essa é a Xodó a minha galinhazinha de brinco ela não é tapete de osso ela é tapete de pena é amarelo ela é bem vermelha bem mais vermelha mais vivo depois as mudas foi ficando mais clarinha assim ela ainda é mais próxima um pouco do Mil Flores do que do que a filha dela que é aquela que tá lá é e ela também é um pouquinho maior do que a filha mas ela é muito bonita tem esse brinco enorme aqui não é à toa que o nome dela é Xodó né essa vai morrer de velhinha aqui na criação porque eu não pretendo desfazer dela não não quer focar deixa eu ver focou e aí junto com elas tem mais uma galinha uma franga essa franga também tá na mesma baia que elas ela também é filha da Xodó com Golias ela também é tapete de osso tem um tapete bem grande frisada não é sura tá cortado o rabo mas essa franga ela nunca nunca foi muito 100% ela sempre é meio assim pálida apática ela já tem mais de um ano e ela nunca botou então nem sei se algum dia ela vai botar mas é muito bonitinha né vai ficando aqui nem que seja pra estimação até que ela resolva se ela vai melhorar se ela vai piorar se ela vai morrer é uma pena é uma ave muito bonita mas com esse problema de não fazer postura e de não ter uma saúde muito boa aqui pessoal já é uma galinha de uma outra baia essa daqui tá competindo com aquela pretinha que eu mostrei antes pra competir com a outra das duas é a menor que eu tenho ela é muito pequena também essa é filha da Xodó ela tem brinco um brinco grande de um lado e um brinco menorzinho do outro e ela é Sura essa sim é Sura não tá cortado não ela tem a perna muito curtinha também e ela é filha de um galo que veio do coração campeiro um galo suro polaco que veio de lá não tá mais comigo acabei vendendo ele que ele era bem grande mas você vê era uma ave bem grande a Xodó também na época não é tão pequena mas deu uma galinhazinha muito boa muito pequena olha se ela vai descer olha ali ela perto da mãe ela é bem menor do que a mãe aqui eu tenho um galinho pessoal que tá nessa baia junto com essa surinha é um galo ele era vermelho motled mas ele perdeu as pintinhas todinha à medida que ele foi crescendo ficou muito pouquinho ele é filho daquela galinha de topete de osso lá ele não é topete de osso é topete de pena frisado muito pequeno também perna bem curta tem um pouco de pena no pé tá com mais ou menos cinco meses quatro meses e pouco quase cinco e esse vai ser um dos próximos reprodutores do ano que vem ele é neto do Golias e é filho dessa galinha aqui o outro reprodutor que tá junto com aquele lá é esse aqui eles foram criados juntos também então eles não brigam é um polaco frisado eu gosto muito da cor desse polaco e ele é frisado então parece que ele é grande mas ele é muito fininho ele só tem as pernas compridas esse daqui por enquanto eu tô tirando o filho ele tá cruzando com aquela galinha sura lá eu pus alguns ovos dela pra chocar então provavelmente vou tirar uns filhos dele com ela que é bem nanica mas depois eu ainda não tenho um projeto pra ele assim eu preciso estudar o que eu vou fazer com ele quais galinhas eu vou colocar com ele porque por ele ter a perninha comprida tem que ser umas galinhas bem pequenas acho que a perna é bem curta né mas ele é muito bonito com certeza vai ficar aqui na criação foi um presente que eu ganhei também e aí pessoal vou mostrar pra vocês as frangas que eu comentei que tem a perninha um pouco maior não são bem nanicas mas tem o corpinho muito fininho a primeira é essa daqui olha a cor dessa galinha gente coisa mais linda é como se fosse um um laciado um perdiz laciado com um moutlet por cima ela tem três cores ela também tá com quase cinco meses ainda não começou a botar é nascida de ovo azul pode ser que bote ovo azul vamos ver e essa galinha é muito pequenininha muito levinha então a ideia de cruzar ela com esse galinho aqui que tem a perninha curta olha como o corpinho dela é fino pessoal se comparar ali a surinha com ela a surinha é mais baixinha mas tem o corpo duas vezes mais largo e aí no mesmo esquema dessa eu tenho outras duas fêmeas que também tem a perninha mais comprida mas são muito fininhas essa daqui ó que é uma sura carijó tem a perninha um pouco mais comprida também ainda não botou tá com a mesma idade mais ou menos uns quatro meses e pouco cinco meses acredito que logo 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 vai tá botando né mas um mês e pouco dois meses no máximo ela deve botar muito bonita né a cor linda sura ainda por cima e aí vai cruzar com o galo perna curta pra gente tirar corpinho pequeno e perninha curta e a última dessas irmãs digo irmãs porque elas nasceram na mesma data né então foram sendo criadas juntas que também tem o corpo muito fininho mas tem as canelas mais compridinhas um pouco é essa daqui ela tem barba e topete também é nascida de ovo azul bem fininha ela também tem cinco dedos essa franga é filha de uma galinha branca que veio lá do coração campeiro ela é neta da Misty provavelmente essa aqui ela tá cantando bastante e essas frangas não demoram vão tá botando elas tão ali ó corpinho muito fininho então acredito que vão dar excelentes matrizes e no trabalho de mini garnizer né pessoal as pessoas focam muito em tamanho da perna e as vezes acabam esquecendo do tamanho do corpo então as vezes é muito importante você ter essas aves um pouco mais finas e mais leves com a perna um pouco mais comprida pra você conseguir avançar no trabalho você começa a cruzar várias aves dessas que são mais baixinhas porém com um corpo maior você consegue manter aves super curtinhas como são os nagasaki por exemplo mas são aves pesadas né então não é tão interessante as vezes você perde um pouco da proporcionalidade do corpo da ave né fica uma ave super pesada super larga com a perna muito curta parecendo um dorkins um nanicão assim tem mais ave ainda vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que tá faltando pessoal vamos pra última baia que tá fechada né vamos dizer assim e tá com dois galos e cinco galinhas eu vou mostrar pra vocês na verdade são seis galinhas mas uma tava choca eu soltei ela no cercado pra ela perder o choco e depois ela volta pra baia o primeiro galo dessa baia é o da vizinho nosso nagasaki polaco que a gente já conhece é um dos meus xodózinhos também então a verdade é ele não ser muito pequeno ele tem a perna muito curta ele solta filhos muito pequenos esse vai ficar na criação nem que seja de estimação primeira galinha dessa baia é essa polaca carijó ela também ela não tem a perna que tão curta tá vendo mas é mais um exemplo daquela coisa que eu tava falando antes do melhoramento esse casal aqui esse galo com essa galinha já me deram provavelmente um dos melhores galos que eu já tirei até hoje que é um polaco carijó que eu até mostrei acho que no último vídeo de atualização de garnizé pra vocês ele era franguinho ainda ele virou um galo cheguei a tirar filho dele e ele quebrou o pé eu posso até mostrar pra vocês ele depois ele tá separado porque ele tá com o pé quebrado e provavelmente eu não vou conseguir aproveitar ele mais mas vou colocar ovos dela chocar de novo junto com ele ver se a gente consegue tirar outra igual outra galinha que tá nessa baia é essa carijózinha aqui também nagasaki mestiça de nagasaki muito pequenininha mais de um ano nunca botou mesmo caso daquela outra galinha frisara essa daqui pelo menos nunca ficou doente nunca apareceu aparentou tá doente ela só não bota mesmo tá meio sujo porque vazou o bebedouro lá na baia ela acabou se sujando mas como é muito pequenininha também vai ficando aí quem sabe um dia ela bota algum ovo né pessoal aí nessa baia também temos essa outra galinha aqui ó que é uma das galinhas de cor mais bonita que eu tenho aqui na criação é uma perdiz motled também essa é bem perdiz mesmo perna bem curtinha um pouco de perna no pé é uma galinha de porte médio como tem sangue na gazaque é um pouco pesada mas por enquanto eu vou manter ela aqui não tenho expectativa de desfazer dela não ela bem pequenininha bem bonitinha a outra a outra galinha dessa baia é essa sebrite modelada né ela é uma galinha com pena de sebrite mas ela tem um pouquinho de topete e tem a perna curta diferente dos sebrites né mas assim como os sebrites voam muito bem vocês poderão observar isso agora né e aí em relação ao cruzamento que eu tô fazendo aqui além do Davi tem um outro galo nessa baia que é o corisco que é esse galo frisado filho do Golias ele é filho do Golias com uma galinha sebrite então é possível que a gente consiga tirar filhos com uma marcação muito boa de sebrite tal qual daquela galinha cruzando com esse galo e ele também é bem curtinho ele é frisado não é um frisado muito muito forte ele é quase que um meio termo entre um frisado e um perna de bico né pode ver que o frisado dele é bem fraquinho ele é pai daquele frango vermelho que eu mostrei anteriormente um de topete filho da galinha vermelha ela tava com esse galo aqui na época por isso que aquele frango é frisado e por último nessa baia tem uma franga que ainda não começou a botar mas tá com quase seis meses é um managasaki trigo que ficou bem pequenininha eu vendi os nagasaki se tinha uns ovos na chocadeira acabou nascendo essa franguinha e eu deixei ela aí ela ficou bem pequenininha e a cor muito bonita eu tô com poucas aves dessa cor então achei legal manter ela na criação pessoal vou mostrar pra vocês a outra galinha que pertence a essa baia que eu acabei de mostrar e vou mostrar os que estão soltos também estão lá embaixo eu troquei eu precisei daquele lugar onde eles ficavam pra colocar os filhotes de marreco carolina então eu soltei eles no galinheiro junto com as angolas e os marrecos de pompom eu vou mostrar a última galinha que pertence a essa baia que tava choca eu pus lá e vou mostrar também os franguinhos e pintinhos que estão na recria pra próxima temporada como começou a chover aqui eu queria gravar eles assim da mesma forma que esses só que tá começou a chover e tal o tempo tá virando como eles são mais novinhos eu prefiro não arriscar não expor eles a essa mudança de temperatura e a umidade então vou mostrar eles dentro da baia mesmo tá bom pessoal aqui estão os garnizés que ficavam lá em cima eu acabei de soltar elas pra cá essa motletzinha aqui é a que fica naquela baia que eu acabei de mostrar pra vocês ela tava choca eu pus pra cá aqui tem os outros garnizés mais comuns tem até umas meio modeladas de barba e tudo mais mas são garnizés maiores aqui tem uma franguinha perna de bico só tô esperando ver como é que ela vai ficar se eu vou manter ela ou não em alguma baia talvez eu mantenha porque ela é bem bonitinha tem o pé bem amarelinho aqui também tem os sebrates que estão sobrando um galo dourado um galo fraco e uma galinha dourada e aqui pessoal tá o galinho que eu comentei que acabou quebrando a pata ó infelizmente ele quebrou a pata né mas eu cheguei a tirar alguns filhos dele antes com aquela galinha sura de brinco a branquinha que é menorzinha e deu uns filhos bem bonitos assim inclusive saiu um suro polaco que vai estar bem novinho ainda e saiu uma franguinha uma de brinco branquinha e uma de brinco e uma polaca sura pequenininha também eu vou mostrar pra vocês agora os franguinhos que estão separados pra ser matriz na próxima temporada pessoal aqui eu tenho duas turminhas uma um pouco mais velha que são essa daqui que estão mais ou menos com uns 3 meses e uma mais nova que está aqui do outro lado vou mostrar primeiro esses mais velhos tem essa daqui que é a codorninha eu botei no olhar de codorninha que veio lá do coração campeiro essa outra surinha também veio do coração campeiro e as duas polacas escuras a carijó e aquela marronzinha de pescoço nulo lá atrás esse galinho frisado aquela galinha branquinha frisada e aquela sura lá de trás esses são dancidos aqui de casa mesmo e eu falei sobre a galinha branca que talvez venda aquela maior é justamente por isso porque eu estou com algumas franguinhas novas frisadas polacas está vendo? tem essa branquinha ali e tem essa outra aqui da outra turminha também é frisadinha polaca bem danica essa daqui é a filha daquele galo que eu acabei de mostrar com a surinha são duas bem parecidas uma é filha deles a outra é filha de um outro casal aqui tem uns outros franguinhos que eu estava falando tem duas de brinco essa branquinha e aquela marronzinha ali tem essa polaca preta morta de aqui tem esse polaquinho frisado que ele é de brinco só que quando ele era o filhote arrancaram o brinco dele não sei se vai nascer de novo ficou só uma cicatriz ali e tem duas aqui essa polaca e esse outro aqui que eu acho que é um macho que são filhos da da Sebrite de perna curta então eles são do projeto de Sebrite modelado esse aqui tem uma marcação muito bonita a polaquinha nem tanto e tem mais algumas aquela frisadinha ali é filha daquela prata com o galo suro frisado tem uma turminhazinha aí polaquinha branca muito bonitinha sura são duas suras e duas brancas frisadas todas quatro polacas aqui a codorninha e aí pessoal tô aqui dentro do outro viveiro porque esse viveiro acessa por dentro com esses franguinhos aqui né eu encerro o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado vocês gostam muito de falar dos modelados né então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixa o seu joinha compartilha com os amigos que gostam de criar modelado também tá bom forte abraço pra todo mundo e tchau tchau